Eu vou começar com uma situação hoje, nosso primeiro quadro no programa Nossa Casa. Há dois meses atrás, o Edson Brum, nós conversamos, ele é arquiteto urbanista, juntamente com a sua esposa, Márcia Brum, ela que é designer, nós conversamos e eles começaram a fazer parte do programa Nossa Casa. Acho que foi o primeiro programa já que foi feito, é claro, uma cliente, na qual ainda eu não tinha essa amizade, entrou em contato com o pessoal de lá. E ela queria fazer umas mudanças, repaginar o seu salão de beleza. Daí ela ligou e contratou o serviço do pessoal. E daí foi feito um projeto. Então, nós vamos falar sobre esse projeto, mas juntamente com ela, que é a Dirce Ruiz, que hoje ela passou a ser, é claro, minha cabeleireira. E ela está aqui hoje com um sorriso assim, hum, né? Por quê? Porque o salão dela foi feito muitas coisas lindas, eu amei. E quem chegou aqui está, sim, impressionado. Tudo bem contigo, minha amiga? Tudo bem, Tamiris. Tudo ótimo. Dirce, como que começou toda essa história de você querer mudar o salão? Você assistiu no programa Nossa Casa? Conta pra mim. É, já havia uma necessidade de eu mudar meu ambiente. E daí vi eles no Facebook lá falando e vi eles uma entrevista também com algumas empresas aqui. E achei, assim, que eles tinham uma ideia que vinha de encontro com a minha. Que era uma economia, alguma coisa assim que eles reaproveitavam o ambiente. E daí, assim, falei, ah, não, vou ligar pra eles. E qual não foi a minha surpresa, que realmente, assim, eu estou surpresa, Tamiris, com... Porque, assim, também fiz uma proposta pra eles de reaproveitamento do que eu já tinha no meu salão. E, mas, assim, não achei que eles iam me apresentar algo tão bacana. Que, inclusive, eu dei, assim, pra eles eu falei, olha, eu quero balcões. E, é, muita coisa, assim, coloquei pra eles, né? E achei que, talvez, no início, inicialmente, falei, não, acho que eu não vou conseguir fazer. Vai ficar meio caro. Mas, quando eu cheguei lá, assim, eu fiquei encantada com as cores que ela me colocou. A Márcia, sabe, eu vi meu salão e falei, não, eu vou ter que fazer. E foi muito... e também o que me encantou neles é a parte econômica. Porque eles reaproveitam e tem uma ideia, assim, que você, sabe? Bom, você pode estar olhando aqui, né? Agora, o interessante de tudo isso, que você pediu, fizeram um projeto. Foi. Daí você foi lá e você pediu pra engavetar o projeto. Não, é, inicialmente, eu cheguei lá e falei, bom, eu contratei eles. Eu vou pagar o projeto, claro, que eles são pessoas que trabalharam com a ideia, né? Mas eu não vou poder fazer agora, diante de algumas economias. Circunstância da vida, claro. E, tá, cheguei lá pra falar, Márcia, eu não quero mais o projeto. O ano que vem só nós vamos engavetar ele e deixar. Mas quando eu olhei, eu falei, gente, mas então vocês vão fazer... Vai ficar mais em conta do que eu propôs pra eles. Porque eu coloquei... Porque você falou, eu posso gastar tanto. É, eu dei um valor, assim, fui até, falei, nossa, não é possível que eles vão dar, vão conseguir mudar meu salão. Só que eles vão fazer um milagre com esse tanto. E fizeram, Márcia, olha, gente, eu falei, Márcia, que que é isso? Que cor é essa? Que ambiente? E, realmente, assim, me surpreendeu. Por isso que eu estou fazendo, assim, diante da situação econômica, tudo veio de encontro, né? A ideia, a questão do ambiente, de reaproveitar. Porque, Tamires, eu tenho muitas peças legais já na minha casa, ao longo do meu tempo. Então, eu queria aproveitar aqueles balcões. Eles reorganizaram totalmente o meu salão. Assim, quem vê, pensa que eu gastei, assim, uma fortuna. Mas a ideia de cores é fantástica. Não, eu também. Tem uma cor aqui que vocês vão ver daqui a pouco que eu achei o máximo, vermelho e morango. Gente, é um must. Eu amo essa cor. Quando as pessoas chegam aqui, os clientes chegam aqui, o que que eles te falam? Eles falam, Dirce, você mudou seu salão? Ah, você comprou. Onde você comprou essa peça? Onde que você colocou? Eu falei, gente, eu não comprei essas peças. Eu já tinha. Os arquitetos reorganizaram tudo, colocaram em alinhamento. Colocaram no lugar certo. Olha, eu estou tão feliz, assim, com tudo que eles... Com a ideia deles, né? Com a ideia da Márcia, aquele carinho, assim, dela. E até que quando ela chegou, ela falou assim, Dirce, eu não vejo a hora de fazer o projeto do seu salão. Ela mesmo falou. Parece que ela já estava... Porque as minhas peças, Tamires, antes, era tudo assim, parecia que ficou ao léu, sabe? A cor, sem nexo, aquela parede... E as peças parecem tudo voando. Exatamente. Não estavam no caminho, não estavam no lugar certo. Eu não sei, agora eu me encontrei. Parece que aqui é minha cara. As minhas clientes estão amando. Mas Dirce, você reformou o salão? Você fez isso? Eu falei, então, fiz. Fiz com os desenhistas maravilhosos. Você está bem satisfeita? Satisfeitíssima. Eu, assim, hoje eu penso assim, que quando eu tiver uma ideia de mudança, até de quarto mesmo, eu acho que eu vou chamar eles. Eis a questão. Vale a pena nós termos um arquiteto em casa? Vale. Para ver que mudança dá para se fazer. Às vezes tem uma sala lindíssima, móveis bonitos, modernos, mas estão assim tudo voando, né? Não está no lugar certo. E tem como a gente encaixar tudo isso no lugar certo. Eu falo que o Edson Bum trabalha com o simples, bonito, moderno, até mesmo um projeto arrojado. Então fica tudo muito bonito. Vocês vão acompanhar as imagens do Salão da Dirce do Antes ou depois. E o pessoal sentia em casa, ó, vocês vão ficar com gostinho, também quero, também quero, também quero. Eu também desejo, porque eu também fiquei assim. Você, o que você falaria para o pessoal de casa que gostaria de fazer uma mudança? Que buscasse mesmo um arquiteto, e é claro que eu indico o Edson, o Bruno e a Márcia, né? Porque, assim, eles têm uma visão diferente, assim, do tradicional, digamos. Eles têm uma maneira de trabalhar com o projeto, porque o projeto é seu. Eles não têm um ganho sobre onde você compra. Então, assim, o interesse dele é você como cliente, independente de onde você faz o teu projeto. Porque, assim, a gente tem algumas pessoas que ganham sobre a venda daquele produto com aquela marca e tal, né, Tamires? Eles não, eles simplesmente te vendem o projeto, te vendem a ideia deles, o carinho deles. Então, eu achei isso muito peculiar, muito diferenciado. Isso é bacana. Muito bacana. Você sabe que, até eu estava comentando com a Márcia e o Edson, esses dias atrás que nós estávamos fazendo a matéria, que perguntaram assim para mim, passam e-mails, já estão passando e-mails, até de rodapé, gente. Olha, no próximo programa, o Edson Bruce estará comigo e nós vamos falar a respeito disso, porque acho que ele tem mais visão, assim, do que a de construção. Mas tem muita gente que fala assim, nossa, é muito caro chamar um arquiteto em casa, é muito chique, é coisa de gente rica. Você acha que é isso? Era o que eu pensava também. É, realmente. Você vai assim, ah, eu vou procurar um arquiteto, nossa, né, só para pagar ele, vai ser... E não, realmente é uma ideia... Bem acessível, né? É acessível, é errônea essa ideia. A gente se surpreende. Eu, pelo menos, não sei se é com eles, né? Porque quando eu vi a reportagem deles, já eles fazendo algumas matérias, eu me surpreendi com o jeito deles, assim, com o que a proposta deles vinha de encontro com a minha necessidade. Então, foi um dos quesitos que eu usei para buscá-lo. Não sei se todos são assim, mas eles... é muito 10. Agora, esse quadro do arquiteto, por exemplo, no programa Nossa Casa, do Edson Brum, você acha isso legal? Você acha interessante? Eu acho que eles vão ter, assim, para falar diversas questões, né? Eu acho ótimo. Vai ser muito... Nossa, as mulheradas e quem tem um ambiente, tipo, que nem eu, que precisaria do AMP no lugar, e vão buscar, tenho certeza, que vão adorar. Obrigada, que Jesus te abençoe. Parabéns pela iniciativa. Eu amei seu ambiente. Obrigada. Porque o teu ambiente ficou maior, ficou. Ficou totalmente. Por isso que o pessoal está falando que você tirou daqui, bem pelo contrário. Ela não tirou, acrescentaram. Ela acrescentou umas peças que estavam guardadas. Mas eu vou conversar com a nossa designer, a Márcia Brum, e ela vai falar um pouquinho desse projeto. Que Jesus te abençoe e parabéns mais uma vez, tá? Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto